Eu sou a Ludangelo e hoje eu tô aqui em casa pra mostrar pra vocês como decorar a sua casa e deixar ela sua cara. Um dos cantinhos que eu mais amo aqui em casa é esse daqui. Uma dica que eu posso compartilhar, que eu amo de paixão, é esse conjuntinho de xícara com pires, que era da minha bisavó. E minha mãe pegou e botou uma plantinha dentro. Eu amei essas fotos do meu namorado. E uma das que eu mais amo é essa daqui. Ele tirou em Nova York e é um food truck de cachorro quente, kebab, assim, é um ícone em Nova York. Acho que todo mundo que vai lá tem que experimentar. É tipo um podrão de lá e eu acho muito legal essa foto. Outra coisa, a gente mesmo que pintou a parede. Foi até engraçado, é um programa que você pode fazer a dois. Outra dica também é pegar acessórios e objetos que você goste e bota como decoração. Esse lobby de madeira ficou super legal nesse canto que eu acho que dá um charme. E eu não podia deixar de mostrar essa caveira. Eu sou apaixonada por caveira e essa caveira mexicana é tipo um dos meus amores aqui em casa. Gente, eu adoro fazer achadas em viagem. Essa placa, por exemplo, é uma placa de rua de verdade. Eu achei num mercadinho na Bulgária. Foi 2 euros. Coleção de garrafinhas de Coca-Cola. Eu tô colecionando já há um tempo. Eu comprei em diferentes lugares. Tem de Londres, tem de Nova York. Esses guarda-sóis eu comprei no Japão também. Eu assisti lá há 7 anos atrás. Eu tenho até hoje, que foi na época que eu morei no Japão. Eu amo, assim, esse mundo de fadas, contos de fadas, unicórnio, sereia. Esse unicórnio que tá aqui, ele na verdade é uma bolsa que eu uso pra sair. Mas eu trouxe e botei como decoração na minha casa. Então, enquanto eu não estiver usando, ele virou um objeto de decoração. É muito mais você construir a sua casa, assim, da sua forma, da sua identidade. Do que sair comprando um bando de coisa em lojas diferentes, que às vezes você nem gosta tanto. Usa a sua criatividade. Que eu tenho certeza que você vai deixar a sua casa, assim, mais linda possível.